Fala galera, beleza? Tudo bem? Comigo tá tudo bem? E no vídeo de hoje eu venho aqui pra dar um recadinho rápido pra vocês Bom pessoal, eu tô criando um grupo no Telegram e esse grupo ele é destinado aqui ao canal Por que eu escolhi o Telegram? Porque ele pode adicionar mais pessoas do que o WhatsApp Então eu optei por criar esse grupo no Telegram pra estar adicionando mais pessoas e ter um maior volume de pessoas no caso, certo? Quem tiver interessado a fazer parte deste grupo no Telegram, tem aqui ó, eu vou deixar um código KR Esse é um código de convite, é só vocês apontarem a câmera do celular de vocês pra esse código Que vocês vão entrar diretamente já na página do grupo pra estar participando desse grupo, certo? Qual é a finalidade desse grupo? Bom pessoal, ultimamente aí eu tô recebendo muitas mensagens no meu canal Lá nos comentários, o pessoal pedindo o meu telefone, tá acontecendo congestionamento no meu telefone com muitos números e tal Eu quero facilitar pra vocês e pra mim essa nossa comunicação entre eu e vocês aí do outro lado da tela Que estão me acompanhando, que estão me assistindo Então eu optei por criar esse grupo E as pessoas que tiverem dúvidas, querem conversar comigo, querem bater um papo Vai lá, entra no grupo, né? E vamos bater um papo Pessoas que tem ideias, querem trocar ideias Vai lá, entra no grupo que a gente vai trocar ideias E todo mundo unido, a gente se unindo nesse grupo Um pode se ajudar ao outro Claro que o assunto vai ser relacionado ao conteúdo do canal Tudo que eu postar no canal, o assunto pode ser questionado no Telegram Lá no grupo, não tem problema nenhum Pode ser, ó, talvez eu poste um vídeo sobre um soprador térmico Podem ir lá e questionar, tirarem as dúvidas de vocês sobre esse soprador térmico Tudo que tá dentro do canal, relacionado ao canal, pode ser discutido dentro do grupo Eu só não quero saber de política, religião, brigas, intrigas sobre isso E também não quero saber de compras e vendas Eu não quero encher o grupo com isso Com esse negócio de compra e vendas e outros assuntos que não sejam relacionados É o nosso nicho que eu trago lá no canal E isso aí é bem importante eu deixar bem frisado pra vocês isso aí, certo? Então quem quer participar, tem o link aqui embaixo na descrição Vou deixar o link e também tem aqui o código carro que eu já mencionei pra vocês Estamos entendidos? Pessoal, espero que todos participem Quem é inscrito do canal aí também vai lá Participe do grupo Quem tem dúvidas, quem tá querendo falar comigo pode ir lá Quem não tem o Telegram, é só ir lá no Play Store e baixar O aplicativo é bem simples, bem fácil Tem muitos vídeos mostrando isso aqui no YouTube Como faz pra você instalar o Telegram no seu celular Bem simples mesmo de instalar E não paga nada, é grátis E ele funciona praticamente igual ao WhatsApp Ele pode conter muito mais pessoas dentro de um grupo do que o WhatsApp pode Então espero a participação de todos E claro que eu peço a vocês, deixe o like no canal, se inscreva quem não for inscrito E também acione o sininho das notificações pra receber novos vídeos quando tiver Pessoal, também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais Compartilhe o canal pra ajudar e com seus amigos aí nas suas redes sociais Pra tá ajudando, pra dar aquela alavancada Tá ajudando o canal a tá crescendo aí cada vez mais, certo? Só lembrando pessoal que o grupo é público Então todos podem participar É um grupo aberto E eu espero aí a participação de todos vocês Eu tentando não ajudar somente a vocês Mas vocês também tentando me ajudar E nós se unirmos Pra tá ajudando uns aos outros No nosso hobby Que hoje em dia infelizmente tá se perdendo um pouco aí Por causa de todos os acontecimentos Do dólar super alto Então o hobby tá ficando um hobby mais caro E mais complicado E também por outros fatores aí, certo? Então pessoal, aquele abraço O meu muito obrigado Até o próximo vídeo E a gente se vê no Telegram Fui! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto